Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova da Fulvestre 2024, a questão de número 14, cujo tema é trigonometria no triângulo retângulo. A questão propõe o seguinte, no Código de Obras e Edificações da Prefeitura de São Paulo encontra-se a regulamentação para vagas de estacionamento em um edifício para diferentes tipos de veículos. De acordo com o código, as dimensões de uma vaga de estacionamento são estabelecidas de acordo com o tipo de veículo, conforme a seguinte tabela. Na figura a seguir é apresentada parte de um projeto de garagem para um edifício. Foram projetadas vagas para automóveis e uma vaga para moto no formato de paralelogramo com ângulo alfa de medida 60 graus. Após a vaga da moto, restou um espaço na garagem. Os responsáveis pela obra estão avaliando a possibilidade de colocar algum objeto que possa ser utilizado pelos condôminos do edifício. Qual a medida do segmento destacado? Então, aqui, como eu disse anteriormente, a gente vai aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Mas, cadê o triângulo retângulo, né? A gente cria. Então, vamos partir aqui do princípio que o ângulo em questão é 60 graus. Já está dado. E do mesmo jeito que esse é 60, esse também é 60, esse é 60, uma vez que aqui são retas paralelas. Agora, a próxima etapa é verificar que automóvel tem comprimento 4,5. Então, esse comprimento aqui é 4,5. E agora, criamos um triângulo retângulo. Olha aqui o ângulo reto. E, no triângulo retângulo, a gente pode usar o seno, o cosseno, a tangente. Nós temos aqui que procurar o valor do cateto adjacente, né? Que está próximo ao ângulo, porque esses dois ângulos são correspondentes. Então, se esse vale 60, esse também vale. E aqui nós temos o lado maior do triângulo, que é a hipotenusa. E cateta adjacente sobre hipotenusa, a gente usa cosseno. E o cosseno de 60 graus é 0,5. Então, 0,5, que é o cosseno de 60 graus, é igual cateta adjacente, que eu não sei quanto é, vou chamar de x, sobre hipotenusa, que mede 4,5. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, 4,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, levei 2, 5 vezes 4, 20 e 2, 22. 0 nem precisa multiplicar, porque 0 não influi nem contribui. Uma casinha após a vírgula, duas casinhas após a vírgula. 2,25 é o comprimento desse cateto do triângulo. Mas, na verdade, não quer, não é esse comprimento todo, é somente essa partezinha destacada em pontilhado vermelho. Mas é fácil, disse aqui que a largura, né, para o estacionamento de moto é 1 metro. Se você tira 1 metro aqui de 2,25, sobra 1,25, que está na alternativa C. C de conta com você se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática. E como eu gosto muito de música, a música está muito presente na minha vida, a matemática está totalmente presente na música, eu deixo rolando aí no finalzinho um clipe que eu fiz com meus alunos, justamente de trigonometria, ok? Aquele abraço. E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente segunda, fácilmente, cabelo oposto sobre a hipotenusa. O agente adjacente é simples assim.